Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai acabar jogando a Patrulha Canina no Mar de Tubarões Fica no vídeo até o final pra conferir porque tem muita loucura Nossa, que dia maravilhoso hoje aqui na cidade Eu fiquei sabendo que meu filho vai brotar aqui a qualquer momento Porque ele parece que adotou alguns cachorros e ele vai mostrar pra mim Ah, aquele pestinha Ele faz as coisas, nem me avisa de nada E que é que eu acho bacana ainda Ah, peraí, tem um avião voando ali Que isso? Uhul Ah Filho Papai Papai Ai, papai, meidei, meidei, meidei Meu avião explodiu, saco de bica, venha Cuidado, filho, você vai acabar se machucando Cara, de onde é que você tirou esse avião, maluco? Eu peguei com um cara lá na base militar Caraca, bicho, que doideira Aí E você tinha falado pra mim uma parada de cachorros e rider e arold da patrulha canina O que que você anda fazendo por aí? Papai, pega aqui a minha americana e vamos pra trás deles Essa moto não cabe em dois Pronto, eu vou nessa Uou, olha Quem quer vai atirando? Que legal, eu vou atirando, você vai pilotando essa de granha Tudo bem, eu vou te levar até os cachorros que eu consegui Acabou com esse bombeiro Uou Ah, a gente tá pegando fogo Uou, não tá mais não, aqui é aquarinho rabo, rapaz Yes Yes, papai Olha, só que eu quero que você cuide dos meus cachorros Filho, eu vou cuidar dos seus cachorros sim Você vai comprar cachorros novos, é isso? Não, eu já tenho eles Eu tenho que te levar até onde eles estão Caramba, beleza Eu quero ver eles Mas olha só, eu já te falei que o papai tem alergia a cachorro E talvez o papai tenha que jogar eles pros tubarões, filho Ah, e o meu nome é Ari Tô nem aí Não vai nem jogar meus cachorros pra nada Eu vou jogar pros tubarões Se você continuar sendo uma criança mal criada Ah, então torna Eu vou te derrubar desse april Uou Ah, quer saber agora que eu tô mais bolado com ele ainda Vou me esconder aqui, vou espionar o que ele vai falar Ah, derrubei o papai Agora eu vou tirar os cachorros aqui de dentro que ele nem viu Ah, os cachorros estavam o tempo todo dentro da Karen Rebium Então é a minha chance talvez de explodir essa joça Cadê, cadê, cadê? Já sei, vou roubar eles Aqui, aqui, uhul Sky Rebel O papai já parou de encher o meu saco Agora nós vamos poder ser uma família feliz Será que os cachorros estão felizes ali com ele? Oxi Não, 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 não Calma, amigo Amigo Ah, ele quer me morder Ah, para com isso, cachorro Toma Ah Toma isso Vocês não podem fazer isso comigo Agora a gente vai diretamente pra praia Vem, Rebel Agora é vocês, Sky Uhul Vamos na minha Karen Rebium Ah, não cabe nós três Eles estão muito bolados com ele Parece que os cachorros odeiam o meu filho Sobe no helicóptero aí, cachorra Que é isso, os cachorros vão num helicóptero Ah, eles não sobem aqui na minha base militar Ah, só cachorra O que eu vou fazer? Caraca Olha lá, ele vai ter que atacar eles ali no helicóptero Ah, vamos então Vamos de helicóptero mesmo Vocês adoram isso, né? Ele tava esperando que eu desse alguma solução Como se eu fosse Jesus aqui no jogo Olha Aqui Caracolos Ei, Sky, você veio? Que rebel Eita, prelo Mano, a gente vai ter que ir atrás desse maluco Olha O que ele tá fazendo? Aí, pronto Todo mundo no avião Vou entrar no avião escondido Ah, não, não deu tempo Vou entrar na Karen Rebium Eu vou seguir ele Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Aqui Ai Ai, cuidado Tem alguém querendo perseguir a gente Agora a gente vai pra praia Vamos perseguir o helicóptero Vamos indo O helicóptero vai pela rua direitinho Eu vou conseguir perseguir ele Caramba, que perseguição épica e investigativa Uhul Puma Opa Olha Opa Nossa, ele pilota o helicóptero tão bem Quanto joga God of War Aqui Ele disse que ia pra praia Tá indo Spread Aqui Ele falou que foi pra rua E tá indo pela rua Ué Ele tá respondendo o que eu tô dizendo? Ai, é um rebelde Que coisa faz? Eu tenho que saber o que eu cansei dessa Você sabe o que eu vou fazer? Ih, eu vou pra praia Eu não quero ver esse Ah, haha Vesgo Eu vou pra praia Saber o que eu vou fazer? Agora eu tô ficando embolado, velho Saber o que eu vou fazer? Vou pegar essa arma aqui, ó Tô nem aí Aqui Aqui, ó Tô nem aí, ó Uma hora quebra esse helicóptero Aqui Tá estragando tudo Vamos chegar, cachorrada Yeah Mostrar pra ele que é bom Perfeito Perfeito O tubarão lá, papai Olha lá Eu não tô vendo nada Sobe aqui, sobe aqui Me ajuda a salvar meus cachorros Mas fui eu que derrubei eles Mas eu quero que você me ajude Olha, eles estão devorando Todos os seus cães Olha que você, sim Uhul Yes Ah, papai Eu vou tentar salvar eles Espera aqui no barco Espera no barco, papai Cuidado, filho Os tubarões não são mansos Não, não, não Ai, meu Deus Não, não, papai Espera no barco Aqui Calma, quer saber o que eu vou fazer com esse barco? Vou roubar esse barco Deixar os moleques aí Não, papai, não Ai, me tira daqui Não, papai Tchau, infeliz Caiu o bebê-aranha E os cachorros da patrulha canina Dentro do mar de tubarões Agora nada mais me abalem Eu vou tirar umas férias ali no pier Pra ficar tranquilão Bem ali onde tem uma fresta quebrada Tomara que meu filho e os cachorros não apareçam lá Aqui Ai, que carro legal que consegui desenrolar Esse carro tem rodas super gigantes E as garotas piram quando eu passo com esse carro por frente delas Aqui Aqui É, vamos indo Yeah Uhul Nossa, subindo rampas incríveis com meu carro novo Dá licença, pessoal Passando por aqui Uou Excuse me, please Ô, dá licença, moça Papai Eu estou com os cachorros Eu achei que você ia estar na beirinha lá No negócio Você tá aqui Não, papai, não Não, acaba com o meu Como é que eu vou jogar pro tubarão? Como é que eu vou... Ele deve aparecer ali na frente ali Aí, deixa eu ver Cara, eu tenho certeza que meu filho tá com sono Não, meu papai Eu já tinha me derrubado Aqui Já tinha... Ah, o papai já tinha me derrubado Olha, ele tá bem ali Ele tá ali confuso É capaz dele ir na janela do hotel pra fazer merda Besteira Aqui Ah, essa é a minha chance de derrubar eles mais uma vez Olha, minha moto caveira, eles não vão conseguir Esse vídeo aqui tá melhor do que o vídeo dos atrasados do Enem do Diogo Defante Toma essa Ah Caiu pros tubarões, seu salafrário Agora eu vou sair nadando daqui porque eu odeio água É muito gelado Meus amiguinhos da vizinhança, espero que vocês tenham se divertido Até a próxima brincadeira e tchau Tchau